Manhã de terça-feira, 18º Batalhão de Polícia Militar do Presidente Dutra, a gente está aqui com o Capitão Leandro para falar a respeito das ocorrências durante o final de semana, agitado principalmente em relação a acidentes. Capitão, o que aconteceu na região central? A gente sabe que teve casos em São Domingos, teve acidentes também no interior, fale um pouco a respeito. Começou logo no domingo pela manhã, infelizmente um acidente ali na entrada próximo do povo Adengar, próximo do São José do Basílio. Um cidadão vinha conduzindo seu veículo e ao entrar para a sua chácara, ele informou que encostou à direita, deu sinal para entrar à esquerda, mas viu um motoqueiro em alta velocidade. O impacto foi muito forte, já fora da pista, o condutor do veículo já tinha saído da pista, com impacto o motoqueiro foi lançado vários metros à frente, o condutor parou, prestou socorro, viu que não conseguiu reação, ele se deslocou ao hospital, pediu ajuda lá do pessoal da ambulância, que se deslocaram até lá, e diretamente de lá ele já foi para a delegacia, informar o que aconteceu e se apresentar para qualquer situação. Em relação a uma ocorrência na cidade de São Domingos do Maranhão, São Domingos está em situações atípicas, né, de vez em quando acontecem alguns problemas por lá. Exato, assim, tinha uma informação de que alguma organização criminosa estaria pela região, né, e o Serviço de Inteligência, juntamente com a Polícia Civil, eles estavam na região e encontraram um veículo suspeito, né, sinalizaram para que parassem, né, os mesmos eles desobedeceram, né, e houve uma intensa troca de tiro, né, nessa troca de tiro eles conseguiram fugir, né, mas o carro ficou lá abandonado, né, um Voyage. O Voyage foi lá e quando consultado foi constatado que veio que era roubado. Em relação a Presidente Dutra, o que ocorreu aqui na sede aqui do 18º? É, já por volta de 23h30, na cidade de Presidente Dutra, a viatura da Força Tática, ali, passando por um lado da via, quando olhou um veículo, né, fazendo manobras perigosas, dando cavalo de pau na cidade, né. Então, foi entrado em contato com a outra viatura também, da Rádio Patrulha, então elas começaram buscas aí para ver se conseguia identificar o veículo, né. Identificou e conseguiu aí acompanhar, né, aqui já na Vila Militar, né. Fazer a revista, o motorista estava bastante alterado, né, foi feita a revista no veículo, encontrado substância análoga à cocaína, muitas cervejas, né, em lata, inclusive algumas já consumidas, né. E, mesmo assim, o motorista, ele se mantinha resistente à abordagem, né, e foram, foi conduzido, tanto ele quanto o seu parceiro que estava ao lado, né, que também mantinha-se resistente, tá. Então, aí, essa manobra perigosa poderia causar aí um acidente, né, e poderia até tirar a vida de uma pessoa inocente que estava pela rua. Então, aqui você vai.